Que tal usar somente uma massa para fazer centenas de pães doces do seu caderninho de receitas? Além de fazer tantos outros que a sua imaginação criar. Doces fofinhos e de uma textura incrível de causar inveja a qualquer padeiro da região. Fica até o final do vídeo porque hoje tem massa base coringa para fazer qualquer tipo de pão doce. Oi gente, de volta a Sábado Fonseca por aqui, por isso que estão todos bem, espero muito que sim. Hoje, como combinado, eu vou trazer para vocês a massa base coringa para fazer qualquer tipo de pão doce. Essa massa é feita com método de esponja e a gente já sabe que esse método deixa os pães, a fermentação do pão, mais rápida. E aí a gente faz em metade do tempo, tá bom? Então vem para cá porque essa receita a gente começa agora. Comece fazendo a esponja. Em um recipiente, penele e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo e 10 gramas de fermento biológico seco. Em seguida, acrescente 400 ml de leite morno e misture até formar uma massa lisa e homogênea. Cubra com um saco plástico e deixe descansar até dobrar de volume. Em outro recipiente, coloque e misture muito bem. Dois ovos, 200 gramas de açúcar, uma colher de chá de sal e 100 gramas de manteiga em ponto de pomada. Depois que a esponja dobrar de volume, misture este creme nela até que ao bater forme um creme liso e denso. Vá acrescentando mais 500 gramas de farinha de trigo peneirada aos poucos, até que mexendo sempre, dê ponto de mexer com as mãos. Vá sovando ainda dentro do recipiente até que a massa comece a desgrudar das mãos. Passe a massa para uma bancada enfarinhada e continue sovando até que fique uma massa bem macia e elástica. Como aqui é uma massa base para qualquer tipo de pão doce, não precisa chegar a ponto de véu, tá bom? Passe a massa para um recipiente untado com óleo, cubra com um saco plástico e deixe descansar por somente 10 minutos. Nada mais que isso. Após este tempo de descanso, passe a massa para uma bancada enfarinhada novamente e vá sovando até que ela volte à sua elasticidade. Neste vídeo, vou te ensinar somente a fazer a massa base coringa para qualquer tipo de pão doce. Para te ensinar a fazer pães doces com ela, será no nosso próximo vídeo, tá bom? Te espero em breve do lado de cá. Tchau. Tchau. Vamos lá.